Ex-meio de campo Evander, que cobra na justiça pagamento de aluguéis atrasados do CT do Almirante Você vai ter os detalhes aqui no Atenção Vascaínos Que também vai falar da preparação do time para o jogo de sábado contra o Palmeiras A confirmação do jogo Vasco e CSA em outro estádio que não são januário E vamos esclarecer mais uma fake news ou não? Jogador poderia estar vindo para o Vasco vestir a camisa 9? Será? Vamos prestar esse serviço à torcida cruzmaltina O Atenção Vascaínos está entrando no ar Alô turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos Rumo aos 50 mil inscritos Mais de 48 mil batemos ontem à noite E queremos alcançar os 50 Contamos com a sua ajuda Nosso aniversário de 4 meses é no dia 28 de julho Ajude o canal Curta, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram Avise! Há um canal que fala muito sério das histórias e também das coisas atuais do Vasco E você que quer ser parceiro do canal, mande o seu e-mail, está aí na tela Vascaínosatencão, arroba gmail.com E você que quer participar também nas nossas redes sociais, arroba avascaínos, está aqui do ladinho Você vai ter Twitter, Facebook e Instagram A gente sempre vai estar respondendo O Vasco continuou a sua preparação para o jogo de sábado contra o Palmeiras Jogo importante, decisivo O Vasco vem de uma boa vitória em cima do Fluminense de virada E o técnico Wanderlei Luxemburgo recebeu duas ótimas notícias Principalmente do goleiro Fernando Miguel Que não jogou sábado, foi uma surpresa Com febre, nem função de uma amidalite Está liberado, treinando normalmente E o Barbo, nosso goleiro, deve estar voltando à equipe titular sábado em São Paulo Rossi também treinou normalmente E deve voltar à equipe titular Pela manhã, um treinamento físico Comandado pelo excelente Antônio Carlos Melo Que esteve ontem na nossa live Demonstrando toda a sua satisfação pela evolução do grupo E os jogadores querendo mais Caixa de areia Trabalho de caixa de areia e de força Para que o Vasco tenha muita força no restante do campeonato nacional Melo deu muita força para alguns jogadores Especificamente Breno e Ramon Que vem treinando muito bem O Breno deve voltar antes do prazo normal Já o Ramon ainda vai demorar um pouquinho mais Mas também está muito evoluído São duas boas notícias Vamos ter mais um grande reforço na zaga E um ótimo reforço na lateral esquerda Assim como a recuperação de Bruno César Que continua enchendo os olhos Amanhã à tarde, às 15h30 Com transmissão pela Vasco TV Vasco e Bahramans em São Januário Um jogo treino E nesse jogo treino O técnico Wanderlei Luxemburgo Vai começar a desenhar o time Quem sabe Bruno César Não pode entrar como titular Já para enfrentar o Palmeiras no sábado A notícia caiu como uma bomba Divulgado pelo canal Fox Sports O repórter Flávio Vinic Informou e está confirmado O Vasco deve ao Evandro Ferreira Que é pai do ex-meio campo do Vasco Evander A quantia hoje Ou devia de R$ 662.917,50 Por três aluguéis Mais juros e correção Além dos próprios valores de aluguel O Vasco pagou R$ 213.503,16 Falta ainda R$ 449.414,34 Quase R$ 450.000 De um acordo que foi feito Entre o presidente Campelo E Evandro Ferreira Volta a dizer Pai do ex-meio de campo do Vasco Evander Foi feito um contrato de três anos Entre as partes E a gente manteve contato hoje Com a direção do Vasco Não obtivemos nenhuma resposta Tentamos um contato com o jurídico A princípio chegaram Uma notificação no dia 18 Ninguém do jurídico Foi achado em relação a isso Tentamos também um contato Com o presidente Campelo Não obtivemos nenhum retorno E entramos em contato Com Evandro Ferreira Que nos disse E nos mandou um áudio Ficou meio reticente para falar Meio assim querendo saber O que você quer E eu disse Apenas quero a informação E ele nos mandou esse áudio Que você vai ouvir agora Falando do que é Essa dívida com o Vasco O valor é É 660 e pouco O Vasco pagou 213 Falta 400 e pouquinho Três meses de aluguel Mais multa Esse tipo de coisa É exatamente isso Que eu estou te falando Três meses de aluguel atrasado E mais multas e tal Dá 600 e pouco Eles pagaram 213 Falta 400 e pouco Tem 10 dias e pouco Para pagar Depois do áudio Evandro não quis mais mandar Nenhum tipo de mídia Para nós Apenas papo Por WhatsApp E fizemos duas perguntas Importantes E você vai ver aí Na nossa conversa Que nós perguntamos Primeiro Se esse atraso É recorrente Se há muito tempo Há esse problema E você vê aí Na imagem Ele dizendo Sempre atrasando O Vasco tem esse contrato De três anos Que começou na gestão Alexandre Campello E termina no final Do ano que vem Mas Como o Vasco está Em vias de fechar O início das suas obras Para o novo CT Lá na Barra da Tijuca Com previsão Inclusive de em janeiro Já ter campos Para poder treinar Evandro parece que Não está muito satisfeito Está cobrando mesmo Porque de repente Já quer marcar com alguém Algum outro clube A gente tem uma informação De que existem clubes interessados Para a partir de janeiro Ele já receber A verdade é que A relação sempre foi Muito conflituosa E aí eu perguntei a Evandro Em questão dessa dívida Evandro Você teve alguma Alguma condição do presidente Algum contato com o presidente E você vê aí O que ele me respondeu Pelo WhatsApp O presidente não me retornou Nunca tive contato Com o presidente A situação é complicada O Vasco vai se defender A gente espera A gente está aqui Com as portas abertas Como vimos o Evandro E tentamos ouvir o Vasco Que o Vasco possa se defender Na verdade Há sim uma dívida Está confirmada O Vasco não paga Há três meses E vai fazer agora No mês de agosto Vai fazer quatro meses E tem dez dias Segundo o próprio Evandro Você ouviu no áudio Para pagar Precisa pagar Senão vai perder A concessão A questão de uso E o contrato vai ser rompido Acredito que o Vasco Vá pagar Já pagou uma parte Está aí com uma questão Complicada E aí a gente entra Num outro assunto A questão da grana Você que acompanha O canal Atenção Vascaíno Sabe A gente está duas semanas Aqui cobrando Da questão do empréstimo Dos 20 milhões Uma briga danada Lá no conselho Conseguiu a liberação E cadê o dinheiro A dificuldade é grande Existem garantias penhoradas Como por exemplo Da TV Globo A dificuldade é enorme Para liberar essa grana E o Vasco Tem tido aí asfixias Em relação a salários Para jogadores Em relação a contratação De atletas Em relação a salários Para funcionários E agora essa questão Do centro de treinamento É uma situação Muito difícil Muito caótica E somente com a liberação Dessa grana O Vasco vai conseguir Equacionar as suas dívidas E a partir de agosto Já tendo todo o dinheiro Normal O fluxo normal Vai poder respirar Pelo menos até o final do ano Mas nesse instante A situação financeira do Vasco É muito difícil Vivendo em função Da liberação Desses 20 milhões Do empréstimo Aprovado pelo conselho E que precisa ser captado No mercado Atrelado a essa situação Financeira Vem aí a necessidade De vender jogadores Hoje Uma notícia foi publicada De que o atacante Marrone Poderia estar interessando Ao Newcastle da Inglaterra E também ao Sporting de Lisboa Pois bem A gente tem muita experiência nisso A gente vai buscar informações E eu procurei Um grande companheiro Que você com certeza conhece Tim Vickery Que é o inglês Mais brasileiro de todos Jornalista Que trabalha há muitos anos Na BBC de Londres Como correspondente Ele estava em Buenos Aires Indo ver o jogo Palmeiras E Godoy Cruz E o Tim Vickery me disse Flávio Eu acho muito difícil Essa situação do Marrone Primeiro Porque para jogar na Inglaterra Há uma necessidade Que o jogador Tenha um mínimo De participações Em relação à seleção nacional E aí eu arguí E o Richarlison Quando foi vendido Do Fluminense Não tinha esse mínimo Mas o salário Foi muito alto A negociação Foi muito alta E isso influencia também A Premier League A aceitar esse tipo de jogador E aí a conversa do Tim Foi bastante clara Não acredito que o Marrone Vá por um valor Tão alto assim Comentou-se em torno De 8 milhões de euros O que particularmente Acho muito difícil Até porque o Marrone Não vive um bom momento Existem partes interessadas Volta Redonda Alguns grupos de empresários Eu tive um contato Com um deles Que eu vou manter em sigilo Que me disse Até o momento Não sabemos de absolutamente nada A Premier League Fica com a sua janela aberta Até o dia 8 de agosto Pode inscrever jogadores Mas esse agente Essa pessoa Me passou a informação Que também acha difícil Que o Newcastle Possa contratar um jogador E principalmente Pelo fato do Marrone Não ter esse histórico De seleção De jogos em seleção Quanto ao Sporting A janela um pouco mais aberta Pode se contratar um jogador Um pouco mais pra frente Pode ser que aconteça Mas particularmente Pelos contatos que tive Acho muito difícil Que alguém possa investir hoje Gostar do Marrone Com certeza Mas aí investir E de repente apostar Dando 8 milhões Nesse jogador Sem essas prerrogativas fundamentais Principalmente pra Premier League Acho muito complicado Em relação ao Lucas Santos Tentamos contato hoje Com o empresário dele Fabiano Farah Não conseguimos ter retorno Também não há nenhuma evolução A gente está na expectativa Já que semana passada Tivemos a informação clara Através do Yahoo.com De que o jogador Poderia novamente Interessar ao mercado russo E a gente está na expectativa Que essa situação Possa se concretizar Pintou um novo nome Em relação ao comando de ataque São muitos os jogadores oferecidos Se você ouviu a nossa live ontem Antônio Carlos Melo disse Que o empresário ofereceu a ele Ao Maurício Cupertino Colocou lá Vai nesse jogador Vê esse jogador Maurício Cupertino Auxiliar do Vanderlei Luxemburgo Um jogador que ficou 3 anos na Europa E jogou 25 partidas Os oferecimentos São os mais esdrúxulos Mas tem muita gente Que solta rojão Pra tudo quanto é lado E nós aqui temos Esse tipo de compromisso De trazer ao torcedor do Vasco A informação verdadeira Por isso que a gente bateu Tanto na questão do Thiago Marques Porque a informação que nós tínhamos Era de que o negócio Estava muito fechado Nós falamos com todas as partes E dissemos Que o Vasco ia negar E que poderia acontecer Alguma zebra Águas passadas O Vasco não quer mais o Thiago Marques Mas a gente corre sempre atrás Desde o Lucas Piazon Você deve se lembrar disso E de muitos outros Do Diego centroavante Que joga no FC Tóquio Enfim Tem muito jogador Que a gente foi atrás Pra saber se é verdade ou não E a gente está em contato Com mais um Que foi ontem especulado Dito como um grande reforço Que poderia ter ido pro Vasco Ou ser contratado pelo Vasco O atacante Adriano Michael Jackson Que jogou aqui no Brasil Com notoriedade Jogou no América Aqui no Rio E também jogou no Palmeiras E está há muito tempo Jogando no futebol da Ásia A gente fez um contato com o Adriano Que gentilmente nos atendeu Estar aqui no Brasil Tratando de um problema no tendão E ele nos fala Primeiro O Vasco Pode ser o seu clube Em breve Você está sabendo De alguma coisa Adriano? Salve Salve Nação Vascaína A gente está falando A gente está falando Adriano Me passando aqui Para falar para todos Pela suposta Informação Que saiu Que eu estava Acertando com o Vasco Alguém me ofereceu Para o Vasco No momento Eu não estou sabendo Dessa notícia Vim saber através de amigos Pelas redes sociais Que me falaram Mas eu não estou sabendo No momento algum Dessa Dessa conversa Pode ser que chegou alguém No clube Me oferecendo Mas eu não cheguei Com ninguém Não falei com ninguém Para poder chegar no Vasco Me oferecer Adriano Qual é a sua situação hoje? Você está lesionado Está aqui no Brasil Tentando se recuperar Não é isso? Estou lesionado Fiz a cirurgia No tendão De Aquilas E eu estou me recuperando Aqui no Brasil E a recuperação Está indo ótima Eu estou já Não estou 100% Mas eu estou Uns 20% 20 a 40% Recuperado já E agora É só Focar na recuperação E fortalecer Fortalecimento Para eu poder Ano que vem Eu estar disponível Para acertar Com o clube Porque Meu interesse É acertar com o clube Para ano que vem Eu estar disposto A jogar Entendeu? E aí É só Focar na recuperação Primeiro Para depois Eu pensar em Incluir No momento E se pintasse A possibilidade Você diz que Só ano que vem Estará em condição De jogar E se pintasse Você viria Jogar no Vasco? Sobre interesse Ao Vasco Não só o Vasco Como qualquer clube Do Brasil Eu tenho interesse Sim Mas no momento Eu não estou Pensando Em voltar Jogar no Brasil Ainda tenho muito O que mostrar Na Ásia No mundo da Ásia Onde eu tenho Portas abertas E tenho Um vínculo Com muito clube Lá na Ásia Então No momento Eu não penso No Brasil E quem sabe Um dia Eu voltarei No Brasil Para jogar Quem sabe Seja no Vasco Valeu, rapaz Um abraço Tamo junto Bom, tá aí O Adriano Michael Jackson Mais um fake A gente tá aqui Para trazer a informação Galera Vamos apurar Para a gente dar As boas informações Michael Jackson Não virá para o Vasco Algumas informações finais A questão da janela Eu hoje fiz um contato Com o Mário André Mazzucco Diretor executivo do Vasco E fiz a seguinte pergunta Mazzucco A janela está fechando Em relação a transferências Internacionais O Vasco não vai ficar impossibilitado E a resposta dele Foi bastante clara Para mim Está fechando Para jogadores Que têm um vínculo Com clubes Jogadores livres Não O que dá a entender Mais uma vez Que o perfil Que o Vasco quer É um jogador livre Pode-se fechar a janela E o Vasco ainda Está correndo atrás Desse jogador livre Uma outra informação Confirmada Como nós demos ontem Absoluta primeira mão No canal Atenção Vascaínos Vasco e CSA Vai acontecer domingo Às 19 horas Dia 4 de agosto No Engenhão O jogo não vai ser Em São Januário Em função ainda Dos refletores Não estarem funcionando E por imposição Da detentora Dos direitos De transmissão À TV Globo E é bom também informar TV Globo Esport TV Está tudo junto agora O jogo é do Esport TV Mas há uma grade De programação Esse jogo vai passar Direto para o Nordeste Então não pode ser mudado O jogo está confirmado Para o dia 4 de agosto Às 19 horas Um domingo Vasco e CSA Galera Cruz Maltina Eu sei que você não gosta Do Engenhão Mas nessa hora Não tem que não gostar Se vira Está na hora Da gente empurrar E botar esse time no colo Não dá para a gente Brigar com o estádio Da gente achar que está ruim Eu sei que é complicado chegar Sei que é complicado sair Vamos cobrar da direção Do Vasco Mais facilidade Pelo menos Um ingresso mais barato Procurar saber também Das companhias de ônibus Que o Vasco Possa procurar Junto à Prefeitura Uma facilidade Para que o torcedor Tenha um transporte Público melhor Para sair Porque o acesso Ao Engenhão Realmente Além de perigoso É muito ruim Então a gente espera Que o torcedor do Vasco Possa pensar um pouco mais Pode ficar chateado Não é a nossa casa Mas não importa O jogo está marcado para lá Não adianta o nosso time Jogar com duas, três mil pessoas É para lotar É botar 40 mil pessoas No Engenhão Mesmo num domingo à noite Mostrar a força Da massa cruzmaltina Para a gente vencer o CSA E continuar trilhando Um bom caminho Nesse campeonato brasileiro Pelo torneio O Otávio Pinto Guimarães O Vasco está na semifinal Venceu o Itaboraí Hoje lá no Arte Sul Gols de Bruno Ritter O volante E do Caio Somália Que é o irmão do Tales Magno Aliás o Tales Magno Que jogou hoje em São Januário Um amistoso Ele está na seleção Contra o Paraguai 2x0 para a seleção brasileira Adivinha gols de quem? Do menino Que Vanderlei Luxemburgo Acredita muito Eu também acredito E você deve também acreditar É um menino de ouro É um jogador espetacular Que o Vasco Bem moldado Cuidado Sem muita empolgação Pode dar muitos frutos 2x0 E o time sub-20 do Vasco O time que vem jogando O campeonato brasileiro Quinta-feira Às 21h30 Alô galera De volta redonda Vascaínos de volta redonda Aí em volta redonda No estádio da Cidadania Está na hora de empurrar Vasco e Flamengo O Vasco querendo a liderança Querendo brigar pelo título Do campeonato brasileiro Sub-20 Eu conversei hoje Com o diretor jurídico do Vasco O advogado Paulo Reis E fiz duas perguntas a ele Uma pergunta inclusive Foi mandada por um assinante nosso Nas redes sociais E o presidente do STJD Em Paulo Reis O Paulo César Salomão Tem alguma posição Disse ele Não CBF Está querendo que caia no esquecimento Para não levar o lance Do jogo Vasco e Grêmio Para o julgamento Nós não vamos deixar Cair no esquecimento não Tem que julgar esse jogo Tem que levar a julgamento Mesmo que o Vasco perca Aceite a denúncia Paulo César Salomão Doutor Paulo César É questão de justiça Mesmo que se perca O Vasco tem o direito De reclamar E tem o direito De ir aos tribunais Para poder se defender Pelo menos daquilo Que ele acha Que foi irregular Naquela partida No gol anulado Pelo seu Toschi Com a ajuda Do seu Paulo Roberto Júnior O homem que é O centro das confusões Em relação ao VAR Outra situação Que eu também perguntei Ao Paulo Reis Maxi Lopes O Vasco vai apresentar Até a próxima segunda-feira A defesa Está definitivamente Afastada A possibilidade Do gringo Voltar ao Vasco da Gama Hoje recebemos Do Renan Montmar Pelo Instagram Um pedido Você vê aí uma foto E ele pediu Poxa leve ao Pedro Seixas Ao VP de Obras e Engenharia A sugestão de voltar Com as bandeiras Que sempre estão sendo colocadas Vasco, Brasil e Portugal Na fachada de São Januário Mandamos essa foto Para o Pedro Seixas Renan Vai ser atendido O Vasco vai voltar Com essa tradição De botar as bandeiras Na fachada E aproveitando Mandando um grande abraço Para a Meriane Costa E o 9 Está respondido Por enquanto nada Ao Anderson Ferreira Pediu um salve Salve Anderson Roberto Frank Ao Gilberto Soares Ao André Volker Um grande abraço Ao Diego Costa A todos aqueles Que querem saber Do Michael Jackson Está aí O Michael Jackson Diz que não vem Para o Vasco Ao Carlos Magno Que também nos perguntou Do Marrone Está aí a explicação Carlos Magno Um grande abraço Para você E o Alexandro Que não mandou ontem O material Ou não mandou A comunicação Via Facebook Quanto a questão Da camisa do Sorato Que ele ganhou Perdeu Alexandro Nós vamos na próxima live Na semana que vem A gente está buscando Um grande convidado Você vai estar Novamente Participando do nosso quiz Da nossa brincadeira E vai ser premiado E vai receber Um prêmio não Vai ser um presente Que a gente vai dar a você O oferecimento Da Gigante da Colina Um grande abraço Ao Márcio Romano Ok turma Um grande abraço A gente vai ficar Acompanhando Toda essa celema Envolvendo despejo Do CT Contratação de reforços Preparação E a gente pode Através das nossas Redes sociais Trazer mais informações Para você E curta amanhã O Bom Dia Gigante Com o JP Escofano O João da Base Pedro Escofano Que estará conosco Trazendo as notícias Já de manhã cedinho Na próxima quarta-feira Ok turma Um grande abraço Tchau 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 Tchau